Aprendi que, para ter acesso ao povo brasileiro, é preciso ingressar pelo portal de seu imenso coração. Nesta hora, os braços do Papa se alargam para abraçar a inteira nação brasileira, na sua complexa riqueza humana, cultural e religiosa. Quantas dificuldades na vida de cada um, no nosso povo, nas nossas comunidades. Mas, por maiores que possam parecer, Deus nunca deixa de que sejamos sumergidos. Tenha sempre ao coração esta certeza, Deus caminha ao seu lado, nunca lhes deixa desamparados. Nunca percamos a esperança, nunca deixemos que ela se apague nos nossos corações. Deus é o mais forte e Deus é a nossa esperança. Olhem para frente com confiança. A travessia é longa e cansativa, mas olhem para frente. Existe um futuro certo que se coloca numa perspectiva diferente relativamente às propostas ilusórias dos ídolos do mundo, mas que dá novo impulso e nova força à vida de todos os dias. O Brasil hoje necessita de homens e mulheres cheios de esperança e firmes na fé, dêem testemunho de que o amor manifestado na solidariedade e na partilha é mais forte e luminoso que as trevas do egoísmo. Concedo-lhes a benção apostólica, pedindo a Nossa Senhora Aparecida que interceda por todos nós. Associação.